Começaram em Londres as Paralimpíadas. São mais de 4.200 atletas que vão participar da competição. 182 são brasileiros que estão em busca de uma medalha. Os visitantes não param de chegar em Londres. No aeroporto, são recebidos pelos mascotes dos jogos. E nessa sala, num centro esportivo, atletas e pessoas da comunidade se preparavam para carregar a tocha, que anunciava a chegada das Paralimpíadas 2012. Nem a chuva atrapalhou o desfile com a tocha, considerada o símbolo máximo dos jogos. E o Brasil foi bem representado com dois dos maiores medalhistas paralímpicos do país. Clodoaldo Silva, da natação, e Agra Santos, do atletismo, percorreram cerca de 300 metros junto com atletas de outras nacionalidades. A Agra, que tem deficiência visual, não participa dessa edição dos jogos por causa de uma lesão, mas ficou orgulhosa de carregar o símbolo olímpico. Esse reconhecimento nesse momento, estar aqui com essa tocha, para mim, vai ser mais um momento inesquecível na minha vida. Ao todo, a tocha percorreu cerca de 150 quilômetros, desde a noite de terça. Clodoaldo Silva já compete na natação nessa quinta-feira e é esperança de medalhas. Ele é um dos 156 atletas da delegação brasileira que recebem o Bolsa Atleta para ajudar no preparo. Nós somos atletas profissionais, nos dedicamos apenas à piscina, a uma pista de atletismo, a um tatame. Então, isso nos dá uma tranquilidade, não só para o atleta, mas principalmente para as nossas famílias. Para o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, que participou da cerimônia de abertura dos jogos, o benefício reflete nos resultados alcançados pelos atletas. Essa é uma forma da sociedade, via o governo, reconhecer o esforço desses atletas, apoiá-los e o desempenho deles corresponde ao apoio que tem recebido.